Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda cedra D5 de Nars, iraquiano. Antes de iniciarmos o bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda cédula iraquiana aqui no canal Neri Coleções Oficial. Está aí pessoal, 5 dinar iraquiano. A gente tem as escritas aqui pessoal, em árabe e uns detalhes aqui do calendário islâmico. Eu estou comentando assim pessoal, porque recentemente eu fiz dois vídeos de duas moedas iraquianas de 250 dinar e de 50 dinar aqui no canal. Caso vocês queiram acompanhar o vídeo, é só entrar no canal Neri Coleções Oficial que os vídeos estão lá expostos. E aqui a gente tem a imagem de um dos presidentes do Iraque, Saddam Hussein. A gente vira a cédula aqui, nós temos aqui as escritas e algumas imagens ilustrativas. Aqui tem 5 dinars, Central Banco Iraque, Banco Central do Iraque. Então 5 aqui, a gente tem uma imagem aqui, imagem árabe aqui. Tem um detalhe de um desenho aqui. E a gente volta para o lado de cá. É isso aí pessoal, hoje nós apresentamos essa linda cédula de 5 dinar iraquiano. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.